Falar que a cidade de São Paulo, Joel, vai ganhar, sabe o quê? Um novo museu na Avenida Paulista. O anúncio foi feito pelo governador João Doria durante a viagem aos Estados Unidos. Vamos conferir. O estado da Califórnia, nos Estados Unidos, é sinônimo de inovação. Los Angeles é a meca da indústria do entretenimento. São Francisco, a cidade da tecnologia. Durante cinco dias, uma comitiva da Confederação Nacional da Indústria e do Governo do Estado de São Paulo esteve nessas duas cidades. Nosso objetivo aqui é sempre atrair novos investimentos para São Paulo. E viemos principalmente para oferecer apoio, suporte. Durante visita ao Vale do Silício, maior polo de tecnologia dos Estados Unidos, foram fechados vários acordos. A Singularity University, maior referência no mundo em tecnologias e inovação, confirmou que terá em São Paulo o seu primeiro campus da América Latina. A abertura está prevista para o início de 2020. E a gente está discutindo a ampliação desses acordos e como que nós podemos levar mais tecnologia, mais formação para as indústrias brasileiras, para os nossos alunos, para os nossos profissionais. Uma outra parceria com o SESI e a CNI prevê a inauguração de um museu na Avenida Paulista. O espaço dedicado à ciência, à tecnologia e à inovação será construído no chamado Casarão do Café. O investimento será da iniciativa privada e terá como modelo o Museu Exploratorium de São Francisco. A inauguração está prevista para 2022.